Gente, só cheira muito... Gente, assim está o nosso Portugal, com muitos incêndios. Já morreu um bombeiro. Onde é que foi Manel? 15. Em Santa Maria da Feira, não. Em Santa Maria. Em Santa Maria. Que razede? Em Libera das Mães. Libera das Mães. Manel não tenho a certeza se foi lá ou se foi em Santa Maria da Feira. Mas pronto. E eu ainda este, hoje, acho que falei com Manel e com Marco à mesa. E para mim isto é fogo posto. Porque quer dizer, fazemos o verão todo e começaram agora estes incêndios em vários lugares, em vários locais do país. Por isso, ninguém me tira da cabeça que é fogo posto. E andam aqui os bombeiros feitos desgraçados, não é? A levar a portabela, a pôr a vida deles em perigo e as próprias pessoas, onde chegam, os incêndios às casas. Gente, olhem quem está cá, não é? Quem é de Portugal, sabe, não é? Mas se não for próximo destas regiões, vê aí nas notícias. Olhem como é que está o norte de Portugal. E já morreram três pessoas. Foi um bombeiro em Oliveira das Mães e agora duas pessoas foram atingidas também pelas chamas em albergaria da abelha. E eu, ainda ao meio-dia, estava com o Manel e o Marco a falar, porque ninguém me tira da cabeça, não é? Que isto é fogo posto, porque nós tivemos o verão todo e agora que está a acabar o verão, Quanto são hoje? Dezesseis, no dia vinte e um, acaba o verão, não é? Está agora, assim, vários fogos de incêndio e, por isso, para mim, é mentira que é a mão criminosa, É a de lamentar, porque perdem-se, assim, vidas, sem haver necessidade, não é? E pessoas que perdem os seus bens, perdem casas e, por causa de pessoas que, às vezes, por pura maldade e outras para tirar benefícios deles, não é? Mas, olha, o que é que vamos fazer? Pedir que isto se controle e que acabem os incêndios, não é? Porque acaba agora, é, nesta fase que está assim, porque, às vezes, eles dizem que está controlado, Depois vem a noite, vem o vento, torna a reacender os incêndios e é complicado. Gente, agora vamos almoçar. Vou-vos mostrar aqui no Algarve, um restaurante em armação de pera, claro, Que nós costumamos a ir almoçar, que é a dez euros, Manel. Estou a perguntar, porque já podia ter subido e aí ele sempre vai pagar. Dez euros com o prato do dia, sobremesa, a bebida e as entradas, que é pão com azeitonas e manteigas. E é isso. Ah, e café, e café. O Manel está ali com medo de falar, e em café, com direito a café também. Eu, agora vamos almoçar e depois mostro-vos o prato que vai vir. Para o Manel, porque eu vou pedir só uns bifinhos de frango, gente, que eu ando a sair dos trilhos. E já estou aqui meio alixada. Voltamos já. Gente, aqui é uma boa, é uma zona boa para estacionar, porque tem este parque grande aqui em terra. Até lá ao fundo. Por norma tem sempre estacionamento. E a Dora fica aqui em frente mesmo ao parque. Pataniscos, Manel, pata aí, tão boa. A gente, eu estou aqui com água na boca para comer umas pataniscas, mas acho melhor não. Vou comer o meu vifinho de frango. Gente, uma sobremesa saudável, mas tem muita variedade de doce para pedir para a sobremesa. Eu é que fui para a gelatina e o Manel disse, para não começar a abusar, vou também para o melãozinho. Gente, olha que irresponsável. Eu estava a lazer a conta e ele... E não trouxe. Quanto é que botou ao menos? Mas amanhã a gente volta aí outra vez. E a gente mostra o total. Mas é, é 10 euros por pessoa. Vamos agora ao Lido, buscar algo para os lanches e para jantar. Dá para a nossa máquina? Ah, dá, não é que eu estava a ver, mas eu... Qual é a licença e para o salão, não é isso? 5 a 12. Bebe as fermentas. Tomar tipo café. Não dá para a nossa mãe? Não. Ah, para a minha mãe, esquece então. Ó gente, eu nem vos vou dizer o que é que penso quando vejo o preço dos kibis. Eu penso que até para cá fica caro. Eu penso que até para cá fica caro. Eu penso que até para cá fica caro. Gente, vamos mostrar as compras. Olha, um garrafão de 6 litros de água. Aqui tenho 2, 4, 6 pães. Trouxe esta empada de atum. Vai ser o nosso jantar logo à noite. O meu e o Manel com uma sopinha que está para aqui. Trouxe estes bifes do peru para outra refeição. Gente, quando nós vimos cá só fazemos a refeição da noite. Um pouco de bananas. Trouxe esta meloa para o Manel, que eu não gosto, mas parece que vai ser grande coisa. Trouxe os kibis para mim então, que é o meu remédio. Trouxe meia dúzia de ovos. Trouxe estas bolachas de arroz. Ou tortilhas de arroz. Trouxe um frasquinho de agave de xerope. Ou xerope de agave. Não teram. Trouxe um café para a máquina. Ia trazer um limão para fazer as minhas papinhas de aveia, mas só tinha assim a saqueta. 99 centros. Trouxe 4 iogurtes de proteína. Trouxe a fia delta. Trouxe o iogurte natural para tomar o pequeno almoço. Eu agora evito tomar leite e sinto-me melhor. Trouxe panela em pau, as papas de aveia. Trouxe piambre de peito de bruxo. Trouxe o queijo. Iogurtes de bebeiro para o Manel. E a sopinha. Trouxemos isto. Embora vamos estar cá há uma semana, mas já disse ao Manel, é preferível a gente ir comprando com o salto que precisa. De estar a comprar coisas à toa. E depois ter que levar para si. E estas comprinhas aqui, deu 50 euros e 11 centimos. Não sei se vocês conseguem ver. Prontos. Mas, basicamente, o que tem aqui é lanches. Uma refeição. Outra refeição. Ovos. Talvez também dê para outra refeição. Depois vamos ver. Depois partilho também. Prontos. E foi o que gastemos. Agora vou arrumar as comprinhas. Agora vou arrumar as comprinhas. Com brinhas arrumadas agora vou fazer uma compota, compota à minha maneira vou fazer basicamente com o doce de abóbora e de pêssego porque eu quero, só não vou deixar fazer o ponto que deve ser para doce, é para ficar cozidinha só, mas vou colocar canela e limão porque eu gosto daquele sabor, vou fazer a maçãzinha que fica até para o meu pequeno almoço ou para os lanches para misturar com o iogurte natural e a dona Micas deu-me aqui umas massagens olhem para isto, tem ali mais pequenas fica para nós comermos assim cru, mas estas vou usar para fazer a compota então vamos lá vou dar aqui uma organizadela aqui olha, não sei se esta panelinha chega, achei que seria uma cor maior gente, a maçã já esta lavada eu vou cozer com casco e peito, só vou tirar aqui o caroço vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Amém. Para isto que é de amassar, eu não pusei, mas esta amassar pesa a pontadinha uns 500 gramas. A casquinha de limão bem fininha para não apanhar muito disto de verão, senão fica amargo. Não vou colocar açúcar, vai ficar assim e depois vejo. Vamos agora deixar cozer. Vou tirar o que está aqui neste saco. Aqui é alguma roupinha. Olha este saco, este saquinho não é que aqui veio parar. Quero que casa isto. Esta aqui é do apartamento do meu irmão. Tenho que lavar. Isto também. Estou colocando por aqui e por aqui. Eu tenho guarda vestidos, mas normalmente costumam meter aqui nestas gavetas. O que é a roupa que usamos quando temos. A roupa que trazem não é para usar, não é a roupa que usamos. A roupa que usamos. Eu nesta saca trouxe roupas que foram para cima daqui e vieram lavadas. E nem pus mala. Mete aqui dentro a roupa. Agora tenho estas toalhas para levar para o quarto. Mas o Manel deitou-se um bocadinho. E eu coloco lá depois no guarda vestidos. Hum gente, já cheira a maçã. Já está aqui um cheiro bom. Eu adoro este cheiro. Eu adoro maçã cozida, adoro maçã assada. Vamos chacalar agora no sábado. Gente, como aqui eu não tenho fresquinhos, nem nada, nem grãos está para o ERES. Vou fazer já umas tacinhas que já dá para lanche ou para pequeno almoço. E depois o restante meto numa travessa. Mas a facinha que fica pra quando sao. Eu adoro maçã. E depois de lixão. Eu adoro maçã. Eu adoro. Gente, já está aqui um pequeno almoço saudável, assim. Gente, isto até parece chá um pequenininho, mas olha o que eu adoro, vou fazer isto, já estou com água na boca. Gente, se vocês quiserem decorar, podem decorar assim as pitinhas de aveia e depois colocar canela. Eu pensei que tinha aqui canela em pó, mas não tenho. Como podem pegar em bolacha e colocarem assim, eu não estou a colocar bolacha, estou a colocar linhaça, estão a ver? Vou botar aqui para misturar com a maçã. Podem colocar também chicote em pó, como queiram. Gente, fica assim aí na tocinha, vai para o figurífico. Gente linda, primeiro de tudo, antes que me esqueçam de deixar aqui no vídeo, quero agradecer à Susana por aquele bocadinho que tivemos juntas. É um prazer sempre estar com ela, apesar de só estarmos duas vezes. Gosto muito de estar com a Susana. Acho a Susana uma pessoa simples, assim das minhas. Às vezes diz assim umas tortas, dizemos assim umas... Claro, estou a dizer na nossa conversa. Gostei de estar com ela, gostei de conhecer a família dela pessoalmente, que não conhecia. Os meninos dela estavam muito emvergonhados, a Catarina e o Tonico. E eu disse, então como é? Vós estás nas câmaras e não tendes vergonha? E eu agora bem pensei assim, bom, agora estávamos a falar, ninguém gostava e é só bom ver depois. Porque eles já connosco estavam cheios de vergonha. O António não, o António é aquela pessoa, aquela peça que vocês veem no vídeo, faladora também. Quero agradecer e quero agradecer também às pessoas que vieram do canal da Susana. Quero agradecer de coração. Quando eu fui ver o meu vídeo, me publiquei e eu olhei para os escritos e eu, bom, de certeza que a Susana publicou o vídeo nós juntas. E eu disse, bom, o espreito está já a correr. E fui ver e realmente vi que a Susana tinha falado em mim, da maneira que os escritos de hoje à noite para outro dia de manhã cresceram. Ou melhor, daquele domingo para a segunda de tarde, que a Susana coloca o vídeo às segundas, às 14 horas e às sextas e sábados. E eu, bom, a Susana, de certeza que publicou o vídeo. E foi, foi isso. E eu quero agradecer o meu muito obrigado à Susana pelo carinho, que é uma pessoa que está sempre disponível a ajudar os outros. E quero agradecer a você que veio do canal da Susana, o meu muito, muito obrigada. Seja bem-vinda, espero que vocês gostem de estar aqui. Sou uma pessoa muito simples, uma pessoa muito humilde. Uma pessoa que às vezes quer dizer certas palavras e elas não saem. Mas é o que nós temos aqui. Se você gostar, eu agradeço por ficar aqui comigo. E quero agradecer a todas as pessoas que fazem parte deste cantinho. O meu muito, muito obrigado. Desculpem lá, esqueceu-me de uma coisa. Não percam, domingo, o vídeo de domingo é a decoração da minha sala, a decoração de outono. Por isso, não percam esse vídeo. Depois aqui, esta semana, se eu fizer mais algum vídeo, eu depois deixo para a próxima semana esse vídeo. Tá bom? Tchau, beijinhos, até o próximo vídeo. Tchau, beijinhos, até o próximo vídeo.